Abre os portões, levarem o caminho ao bem O Deus que vem salvar, a guia está pra liberar Quem pode impedir o eterno Nosso Deus é o leão, leão de estudar É o único com o poder, é o que luta por nós Quando o reino não dá mal Nosso Deus é o poder, ele ressuscitou Nos braços pegados, seu sangue nos salvou Nosso Deus morará ao poder, ele ressuscitou Nosso Deus é o leão, leão de estudar Nosso Deus é o leão, leão de estudar